Pode começar Oi Rodrigo, eu sou o Antônio aqui do Império de Mel, aqui do centro e eu estou com a Maria aqui e eu gostaria de dar para dizer uma mensagem para vocês sobre a situação nossa, né, aqui da Capitão José Dias, aqui do centro e as adjacências nossas aqui, está assim, está complicada a situação da questão de assaltos Segurança, né? Segurança, isso, a questão da segurança e está muito complicado, é fio, sabe? O senhor já sofreu algum assalto aqui no seu estabelecimento? Olha, aqui ainda não porque nós somos novos aqui, né? Mas a situação está meio complicada na rua, né? É, é um lugar assim, aqui é o estabelecimento dele, quer dizer, é um atrativo Então, é um atrativo, né? E a rua, ó O senhor fala o nome da rua, por favor O nome da rua é Capitão José Dias Capitão José Dias, número? Número 135 Como é que pode falar com o senhor através do WhatsApp? É 99210-6535, só que eu não sou daqui, eu sou de Araraquara O Fernando, ele é daqui e ele também tem o comércio dele, né? E nós estamos juntos aí na nossa caminhada aí Mas é mais a questão de segurança, viu? E o meu telefone é 16, tá? 1699210-6535 Mas o senhor mora aqui de Araraquara, mas você está morando aqui? Eu estou, no momento eu estou morando aqui, né? Aqui e lá? Até resolver Até resolver a situação Certo, mas não, eu vou passar esse vídeo para o Rodrigo Manda E a gente está fazendo aqui a filmagem, né? Do Cidadão e tudo aqui no centro E nosso trabalho é esse Está pedindo voto? A gente tem que mostrar projeto e tem que ouvir o lado do cidadão Para poder formar projetos embasados na realidade, né? Que não são projetos fantasiosos São projetos para realmente acontecer Na Lívia Araújo Leite, nosso amigo aqui de Sorocaba Para Sorocaba e para todo o Brasil Um abraço Legal Estamos juntos Um forte abraço para todos aí Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá